Ao todo são dois automóveis zero quilômetro modelo Montana para o departamento de trânsito. Veículos que estavam fazendo muita falta, segundo o diretor Guilherme Gomes. Nós temos bastantes ocorrências no trânsito da nossa cidade e nós precisávamos de dois carros para atender a demanda. Porque nesses carros, a gente é um carro com carroceria, a gente carrega cones, carrega material de segurança, carrega cavaletes. A gente auxilia na fiscalização e no socorro de acidentes. Todo o serviço prestado pelo departamento de trânsito, nós precisamos de ter um veículo moderno, um veículo novo, que atenda aos anseios do departamento. E esse veículo vem para somar na frota de veículos da prefeitura e ajudar sob maneira no serviço de trânsito da nossa cidade. Além dos veículos, a prefeitura adquire um trator zero quilômetro com plena traseira, destinadas para o departamento de agricultura e de meio ambiente. Foram conquistas de emendas do deputado Silvio Torres no valor de 150 mil reais. É o que a gente está procurando, vocês já estão vendo carros novos, chegaram mais três. Esse trator vai para a agricultura, uma verba de 150 mil do ex-deputado Silvio Torres, que pedimos em 2017. Chegou hoje. E duas montanas zeros para o departamento de trânsito, num custo de 110 mil reais, recursos próprios da prefeitura. Segundo o prefeito, já foram adquiridas, desde o ano passado, mais de 20 veículos com renovação da frota, como ônibus, micro-ônibus, viaturas da guarda municipal, tratores, vans, ambulâncias, automóveis e outros equipamentos. O objetivo é oferecer um serviço melhor à população. Exatamente, a gente abriu as portas da cidade para o governo do estado, governo federal, as pessoas estão reconhecendo o nosso trabalho e hoje o resultado está aqui. E ontem estivemos em São Paulo também, ganhou mais um carro para a Lei Maria da Penha, da deputada Valéria Bolsonaro, breve estará aqui em Mococa, nos acompanhando numa caminhada do Novembro Azul. Ela é presidente da Frente Parlamentar da Saúde e vai estar aqui com a gente e vai vir entregar esse carro também. O prefeito destacou ainda que novos investimentos serão feitos em demais setores da prefeitura. No ano a gente pegou a cidade, vocês viram como estava, a gente está regularizando a situação financeira, negociando as dívidas, que desde 2015 nada era pago, e agora a gente está conseguindo trazer novos veículos, novos prestadores de serviços para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado.